Música Desenhistas que se reúnem em espaços públicos e ali mesmo produzem ilustrações que documentam a urbanização da cidade. Música Desde 2016, um desses grupos de observação da paisagem urbana e desenho ao ar livre se reúne com seus cadernos para desenhar os cenários de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Eles usam grafite, tinta e papel para registrar casarios antigos, igrejas ou prédios históricos com relevância arquitetônica. A gente escolhe locais ou de interesse arquitetônico, ou de interesse histórico, ou algum lugar curioso que a gente goste. A gente recebe muita sugestão dos participantes e daí a gente marca uma hora, um local, e as pessoas aparecem. Não tem lista prévia, não paga nada, é um movimento bem livre. São sempre duas horas, geralmente a gente tem feito tradicionalmente no sábado à tarde e precisa levar, claro, os materiais de desenho. Qualquer um, pode ser até um, sei lá, um guadanapo e uma caneta-bique, mas tem gente também que leva aquarela, coisas mais sofisticadas. E o mais importante é a vontade de desenhar. O trabalho do grupo foi registrado na série documental Urban Sketchers Florianópolis, selecionada pelo edital Cine Catarina e transmitido pela TV da Assembleia Legislativa. Agora, os desenhos também podem ser vistos na exposição de mesmo nome, que fica no Espaço Cultural Cruz e Souza, no Parlamento Catarinense, até o dia 30 de junho. Atualmente, só no Brasil, existem mais de 50 grupos de Urban Sketchers, os desenhistas urbanos. Em Florianópolis, qualquer pessoa pode participar dos encontros, que são gratuitos. O objetivo é divulgar o desenho de observação como registro da cidade, motivar a prática artística e promover a interação entre os participantes. O principal, as amizades que a gente faz, a gente conheceu nesse tempo todo, assim, eu participo desde 2016, o grupo surgiu em maio de 2016, na época não era organizadora, era só participante. E, nesse tempo todo, eu conheci muita gente. Tem também a questão de você aprender a olhar para a sua cidade com um olhar diferente, assim, aprender a valorizar os cantos, os detalhes que os prédios têm, né, os lugares, os prédios históricos, a arquitetura, do lugar onde você mora. Então, isso também, a gente já descobriu muito lugar interessante desenhando que eu não conhecia. Além da gente praticar o desenho, né, ao ar livre, o desenho de observação, a gente faz amizades, a gente troca ideias, aprende com o outro, cada um usa uma técnica de desenho, um material. Então, a gente sempre está aprendendo um com o outro. Além de conhecer alguns lugares da ilha que a gente não conhecia, se propõe um lugar para desenhar e, às vezes, muita gente não conhecia aquele local. A gente olha com outros olhos quando está desenhando, né, então, tem várias vantagens, é bem legal. Tchau!